A palavra de Deus na boca de quem tem uma experiência com Ele é verdade. E quando Ele ora e profetiza, debaixo da autoridade do nome de Jesus, milagres acontecem. Você pode estender a sua mão. No vídeo, ele está aparecendo para o mundo inteiro. Mais de nove bairros estão nos assistindo. Você está ouvindo os nove bairros? Você está aparecendo para a Argentina ou para os milagres da Catia? Está nada, não é? Eu vou aparecer hoje minha noite mesmo o Brasil inteiro, só de raiva. Está aqui, não é? Pô, desculpa. Isso é verdade mesmo? É verdade. Eu fui roubada o carro e eu esqueci as chaves dentro do carro. Celular. Esqueci. Lá tinha a chave da minha casa. Não coincidentemente você disse que foi roubada três chaves. Três chaves. Tinha a da minha casa, a da sala do meu trabalho e a do carro que o ladrão levou. Aí eu fui para a ceia, aí o apóstolo ministrou que nós estaríamos recebendo três chaves. Aí eu fiquei meio assim e falei, nossa, três chaves, mas estou no posse, né? Tudo que ele fala eu estou no posse. Amém. Aí aconteceu dos sobrados que a gente ia direto lá, porque é quase em frente onde eu morava. E esse detalhe, você chegou numa terceira visita, que é profético, né? É. O seu filho me chamou. Meu filho falou assim, mãe, vamos de novo lá no condomínio. E toda hora eles queriam ir lá, né? Minha filha e meu filho. Aí eu falei, nossa, de novo, os vizinhos não aguentam mais, então está hoje em dia entrando lá. Aí eu falei, não, vamos, né? Falei, tá, amém. Aí chegando, a hora que a gente está subindo, eu não estava de São Paulo não, porque eu não sou são paulista, eu sou corintiana, né? Não me vestindo, não essas mal vestidas, né? Aí ia chegando um carrão, né, um casal muito chique, a madame, a madame com o cachorrinho, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Nem todo mundo entra, né? Aí eu falei, ah, glória a Deus, vamos, e daí? Deus tem plano. Ela estava esperando de entrar e eu também. Aí eu fiquei meio que assim, travada, não sabe nem se entrar, né? Aí ela começou a mudar, e meu irmão foi junto, e começou a conversar com o marido dela, e ela comigo. Aí entrava em um sobrado e falava, ó, vamos, aqui é bom fazer assim, não sei o quê. E vai ser ó? Eu não, nem é só ouvindo. Eu falei, nossa, quantos planos, né? Eu falei, é, fica legal, tal. Nem imaginava. Nem imaginava. Eu pensei que eu ia comprar, mas fiquei meio assim, falei, um carro, um desse, que você vai comprar aqui, né? Não tem cara de penha, né? É. Aí ela... Eu só queria te falar. Deus manda te dizer, Valor, que lá em Juízo de Seis, Deus derramou fogo na penha, no livro de Deus, tá? Gostaram dessa, gostaram? Vamos lá. Vamos lá. Eu senti que dá essa resposta. Meu irmão, ele é muito detalhista, né? Ele foi à frente, assim, e ele olhou assim, pegou um bem do meio, assim, e falou assim, Ana Maria, esse aqui é o melhor pra você. Aí ele falou assim, não é nem dos lados, tá bem no centro, né? Aí ele falou, amém, né? E eles estão andando pra lá e pra cá, e ela... Aí ela falou assim pra mim, qual que você gostou? Aí ele falou, olha, eu gostei, né, de alguns aqui, mas eu fiz uma proposta numa imobiliária, porque eu tive várias imobiliárias vendendo. Fiz a proposta numa imobiliária, a imobiliária não aceitou. Aí eu tentei outra, também não aceitou. E aí eu tô aguardando, né? Aí ela falou assim, eu falei, hein senhora? Ela pegou e falou assim, não bem, é que eu ganhei um aqui, eu não sei nem qual é. Os papéis estão lá em casa, eu vou até a minha casa, eu gostei muito de você. Eu vou até a minha casa, vou ver qual que é o meu, e aí se você gostar do meu, depois eu te falo qual é, aí você dá uma olhada, se você gostar, vindo pelo preço que você pode pagar. Aí eu... Isso acontece toda hora, tudo bem. Aí eu falei, nossa, glória a Deus, corri em casa, já comecei a entrar em oração, esperando a mulher ligar e eu já comecei a me arrumar pra ir pra igreja. Quando eu tava quase pra sair, o telefone toca. Ela, oi Ana Maria, tudo bem? Falei tudo. Ela falou, olha, o meu é o número 8. Aí eu falei, mas o número 8 é aquele que a gente tava vendo, né? Que o meu irmão falou. Ah, eu acredito. Amanhã cedo você vai lá de novo, ver realmente se é o número 8. Aí era. Aí eu peguei, nós fechamos o negócio, aí a parcela ia ficar em mil reais. Aí eu falei, meu Deus, vai ficar tão alto, né? Aí eu fiquei em oração, né? Cheguei pro meu chefe, falei que ia fechar o negócio com o imóvel, né? Mas não pedi o momento nada. Aí ele pegou e me chamou. Daí uns dias, né? Falando, Ana Maria, eu queria te dar uma promoção, né? Eu vou te passar pra uma outra sala maior, vou te dar três funcionários pra você cuidar. E eu confio em você. É o que acontece todo dia também. É. Aí eu falei, aí ele me deu uma chave nova, né? Da nova sala. Aí foi a segunda chave, né? E o meu carro é o que tá chegando, que eu sei que agora eu vou conquistar o carro. E agora a terceira chave que você vai contar ao vivo. É. É o carro que tá chegando. O meu carro novo que já está chegando. A minha filha foi escolhida. É. E a outra benção, né? Aí você colocou a terceira chave com duas bênçãos. É. Um carro novo. Não tem muitas bênçãos mesmo. Não fala o resto. Deu pra você. A sua filha vai renascer pra isso. É. Então ela foi chamada. De carro novo, de casa nova, de igreja nova. Igreja nova. Igreja nova. Tem carro novo também que eu vou estar lá. Tá? Carro novo também. Vou estar com a igreja nova. Carro novo, igreja nova, na casa nova. Em nome de Jesus, a casa, tudo bem. Meu Deus do céu, demais. Deus é fiel, né? É demais. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus abençoe, Ana Maria. Deus abençoe a Maria. Vem cá, ó. Deixa aqui, ó. Maria, vai. A Maria, vai. A Maria, vai. A Maria, vai.